Esse aqui é o RG da Reda, um bravo do YouTube, não tem jeito De uma bela mulher, de pele macia e cheirosa Linda e sexo, daquele jeito que todo homem quer Movimenta, senta, joga o gavetão 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 Tapa F, louquece, chama que vem, aquece Desce, que desce, que desce, que desce Tapa F, louquece, chama que vem, aquece Desce, que desce, que desce Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer, entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me força ficar O meu lugar não é aqui Mas se você topar, um romance proibido No meu particular, seu espaço é garantido Desce, que desce, que desce Não manda pra ninguém Desce, que desce Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer cada esse joguinho Para de me seduzir pra me dançar de cá O meu lugar não é aqui Mas se você topar um romance proibido No meu particular, seu espaço é garantido Vem sentado, não conta pra ninguém Deslizando, não conta pra ninguém Não tá perdendo você, não tá perdendo você Vamos agir na emoção, se entregue e vem Desconta tudo em mim, tudo que ele perdeu O que era dele, passou, agora é meu Mas se ele não te toca, deixa eu tocar em você Senta aqui, se solta, vamos fazer valer Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.